Oi, gente! Preparados para mais uma aula? Vem comigo que a gente vai ter uma aula hoje muito legal, aula de língua portuguesa. Vamos falar de um assunto muito importante, extremamente necessário para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, para quem gosta de produzir, tá bom? Nessa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre sinais de pontuação, tá bom? Vamos realizar a aula passada e vamos introduzir, vamos trabalhar com dois sinais de pontuação, importantíssimo na escrita. Mas antes disso, eu quero compartilhar um vídeo com vocês, tá bom? Vamos falar, vou passar uma mensagem muito interessante, um vídeo muito bacana. Espero que vocês gostem, tá bom? Preste atenção no que eu vou te dizer Existem muitas coisas que eu preciso esclarecer A vida não é fácil, mas preciso te falar O tempo está passando, você pode apostar Quem espera que o mundo mude para poder mudar Está ficando tão distante do que pode conquistar Então abra as portas Acredite que você já nasceu para vencer Vai em frente O sucesso que sonhou só depende de você Abra em frente Acredite que você já nasceu para vencer Vai em frente O sucesso que sonhou só depende de você É aqui você, eu mandei na linha De poder me ver, de jogar cada dia A vida é passageira e eu tô no piloto Isso não é corrida, então para um pouco O mundo não mude, isso é com você Tem que plantar pra poder ver crescer Não falo de tamanho, é sobre essência Construir o mundo além da aparentar Quem espera que o mundo mude para poder mudar Está ficando tão distante do que pode conquistar Então abra as portas Acredite que você já nasceu para vencer Vai em frente O sucesso que sonhou só depende de você Abra as portas Acredite que você já nasceu para vencer Vai em frente O sucesso que sonhou só depende de você Eu quero deixar essa mensagem para você acreditar em você Não desanimar, não desistir, continuar, seguir Acredita no seu potencial, acredita na sua força Que com certeza você vai atingir os seus objetivos Então vamos lá para o nosso tema, para a nossa aula Que está muito interessante E que vai ajudar muito a vocês entenderem Como entregar esses sinais de pontuação nos textos Então hoje a gente vai retomar O que a gente trabalhou na aula passada A vírgula, o ponto final, a interrogação, a exclamação E vamos trabalhar também com outros dois sinais Tá bom? A gente vai trabalhar hoje com o travessão E com os dois pontos Mas antes da gente trabalhar com o nosso assunto novo Eu quero saber de vocês Se vocês conhecem esses sinaizinhos aqui A letra A, nós temos um sinal de... Quem é que lembra dele? Um sinal de interrogação O traque que serve é um sinal de interrogação O próprio nome já diz, né? Interrogar, perguntar Nós também temos aqui na letra B O sinal de exclamação Vocês já viram ele em algum lugar? Em algum texto? Vocês já viram, já usaram? É o sinal de exclamação E a gente vai estudar E vai entender pra que que ele serve E temos o ponto final Que é um dos mais fáceis A gente tá identificando A função e a utilização Então, gente Na aula passada nós estudamos, né? A exclamação A interrogação O ponto final e a vírgula Vocês conseguem lembrar De tudo que a gente aprendeu na aula passada? Vocês lembram porque que esses sinais são empregados? Bom, antes de tudo Eu queria falar pra vocês Por que que existem esses sinais? Bom, quando eu tô falando pra vocês Eu consigo expressar Através do meu rosto, né? Da minha fisionomia Do meu olhar Do meu gesto Eu consigo expressar Eu consigo expressar os meus sentimentos Eu posso falar pra vocês Poxa, eu estou muito triste Vocês conseguem perceber claramente Na minha fala, né? O sentimento que eu estou passando Naquele momento pra vocês Eu consigo expressar Através de gestos Através da fala Na minha face, né? Dos meus gestos E vocês compreendem O que eu quis passar Mas quando eu pego Uma história Um livro Quando eu tô lendo as palavras A gente consegue Perceber Que o outro Quer passar de sentimento Acontece muito Em conversas Do WhatsApp E a pessoa do outro lado Ela entender De uma forma diferente Aquilo que o outro A pessoa diz Por que? Nos textos Eles Os textos Eles não expressam Sentimento como No ao vivo Olhando no olho Então Os sinais de pontuação Gente Eles simbolizam Os nossos sentimentos Eles mostram Como a gente está sentindo O que a gente quer dizer Um pontinho desse Ele muda toda a estrutura do texto Uma vírgula dessa Ela muda todo o sentido Do que a gente quis passar Então esses sinais Eles nada mais são Do que marcas Que vão expressar Aquilo que a gente quis transmitir De sentimento Quando eu tô na fala Eu consigo fazer isso claramente No tom da minha voz Mas quando eu pego um texto Eu não tenho como dizer Né? O que é exatamente Tudo Principalmente Sentimentos E emoções Através da minha escrita Então é impossível Então os sinais de pontuação Eles são Extremamente necessários E eles mudam tudo Se a gente não souber Empregá-los Aí eu vou fazer uma retomada Com vocês Eu tenho aqui Ó Os sinais de pontuação Eu tenho a exclamação Eu tenho o ponto final Ponto e vírgula A vírgula O ponto de interrogação O travessão Dois pontos Olha só Esse conjunto de pontuação Ele me ajuda Ele nos ajuda A justamente Tornar o texto Mais claro Mais compreensivo Né? Expressar o que de fato A outra pessoa Quis dizer Então O sinal de exclamação Que vocês viram Na aula passada Ele é usado Para indicar Um espanto Uma surpresa Uma admiração Aí eu tenho o exemplo Ó Chega Quando eu falo Chega Eu estou expressando Né? Aquilo que eu quis Transmitir Para outra pessoa Naquele momento Então quando eu digo Chega É porque Está na hora de parar Com alguma coisa E aí eu preciso Usar o meu sinal Né? A minha exclamação Para mostrar Naquele texto Que realmente A gente está Ou indignado Ou chateado Temos aí O ponto final O que o ponto final serve? Para que ele serve? Ele não vai expressar o sentimento Na verdade O ponto final Ele vai dizer Olha, acabou Chegou ao fim Esse texto Ou Chegou ao fim Um parágrafo Ou chegou ao fim Uma sequência De uma frase Né? Para dar continuidade A outra Então nós temos Esse ponto final Que ele serve Para sinalizar Um texto Ou para dar uma pausa E reconexar Com outra frase Tá bom? Ponto e vírgula Ela indica Uma pausa Maior do que a vírgula Por isso Tem um ponto E tem uma vírgula O exemplo Aqui A esposa saiu mais tarde De casa Dois pontos Ficou limpando o quarto Aí a gente tem um ponto e vírgula No primeiro momento Eu tinha uma frase E se completou no outro A esposa saiu mais tarde De casa Parou Ficou limpando o quarto Então explicou O que o primeiro momento Que eu estava querendo dizer O outro exemplo Tá o ponto e vírgula Nós temos aqui O rio está poluído Ponto e vírgula Os peixes Estão mortos Então eu tenho duas informações Separadas pela ponte e vírgula Temos a vírgula Que é usado Para se dar uma pequena pausa Por isso que na leitura Quando a gente vê uma vírgula A gente precisa ler Utilizando os sinais de pontuação Se aquele lugar Que eu estou lendo Tem uma vírgula Tem direito Eu vou dar uma pausa Na minha leitura Uma pausa rápida Para uma respiração Para recomeçar Uma outra parte E como exemplo Eu tenho aqui Era um gato alto Magro De oito anos Então eu coloquei aqui A vírgula Para separar as informações Como é esse garoto Alto Magro E a idade de oito anos Eu separei com a vírgula Ponto de interrogação Aí esse ponto A mulher adora A mulherada adora Fazer pergunta A gente está interrogando Você viu meu lápis? Quantos anos você tem? Quando a gente faz uma pergunta A gente usa o ponto de interrogação Já trabalhamos ele Na aula passada E hoje nós vamos trabalhar Com travessão E com os dois pontos Vamos lá? Para que eu possa trabalhar Esse assunto com vocês Eu trouxe Uma crônica Eu trouxe uma crônica E eu vou fazer essa leitura Tá bom? E essa crônica O título dela É Onde já se viu E diz assim Uma tarde de inverno Estava eu lá Na rua Barão De tapetininga Mexendo nas estandes De uma livraria Não consigo passar por uma Sem entrar para fuçar No meio dos livros Desde que eu tinha Quatro anos de idade O que já faz muito tempo Livro pra mim É coisa mais gostosa Do mundo A gente nunca sabe Que surpresa vai encontrar Entre duas capas Pode ser coisa De boniteza Ou de tristeza Ou de poesia Ou de risada Ou de susto Sei lá Livro é sempre uma aventura Vale a pena tentar Pois bem Estava eu ali Muito entretida Examinando os livros Quando de repente Sentir que alguém Me puxava pela manga Olhei para baixo E vi um menino Um garotinho De uns nove ou dez anos Magrelo Suzinho De roupa esparrafada E pé no chão Uma dessas crianças Que andam largadas Pelas ruas da cidade Pegindo esmola Ou No melhor dos casos Vendendo colchetes E drogas Essas coisas Eu já ia abrindo a bolsa Para livrar-me logo dele Quando o garoto disse Escuta dona Naquele tempo Ninguém chamava a gente de tia Tia Era só pra irmã Do pai ou da mãe O que? Perguntei O que você quer? Eu? Dona Me compra um livro Disse ele baixinho Meio com medo Dizer que fiquei surpresa É pouco O jeito do menino Era de ser emprestada de comida De roupa Isso sim Duvidei do que ouvira Você não prefere algum dinheiro? Perguntei Não dona Disse o garoto Mais animado Olhando-me agora bem nos olhos Eu queria um livro Me compra um livro? Meu coração começou a bater mais forte Escolha o livro que você quiser Falei As pessoas na livraria Começaram a observar a cena Incrédulas e curiosos O menino já estava junto A prateleira Procurando Examinando Ora um livro Ora outro Todo esse caso Um vendedor se aproximou Meio desconfiado Com cara de querer intervir Deixe o menino Deixe o menino escolher o livro Falei Eu pago As pessoas em volta Me olhavam admiradas Onde já se viu Alguém comprar um livro Para um menino Moleque Mas Para filho daqueles Pois vou lhe Vou lhe contar Foi exatamente O que se viu Naquela tarde Naquela livraria O menino acabou Se decidindo Por um livro de aventuras Nem me lembro qual Mas me lembro bem Da minha emoção Quando lhe entreguei O volume E vi seus olhinhos Brilhando A me dizer Apressado Obrigado dona Antes de sair Em disparada Abraçado Abraçando o livro Apertando no peito Quanto aos seus próprios olhos Estes se embaraçam Estranhamente Quando pensei Estranha Desculpa gente Estranhamente Quando pensei Comigo Tanta criança rica Não sabe o que é Não lendo E este menino pobre Certamente Não era um pobre menino Sabe o valor Que tem Essa maravilha Que se chama Livro Isso aconteceu Há vários anos Bem que eu gostaria De saber O que foi feito Daquele menino Esse texto É de Tatiana Berlice Onde já se viu É o título dele Tá gente Muito interessante E por que eu trouxe Esse texto Para vocês Essa crônica Para vocês Porque ele Ele traz Na sua característica Um diálogo Um diálogo De uma leitora Estava na livraria E conta para nós Essa história Do menino Que queria um livro Por que eu trouxe isso? Porque nós vamos Analisar agora o texto Lembra que eu falei No início Que a nossa aula É de Pontuação Falei para vocês Que a gente vai trabalhar Com Travessão E com dois pontos Tá bom? Mas a gente vai fazer ainda Ao longo dessa aula A gente vai fazer ainda Uma revisão Dos outros sinais De pontuação E aí eu peguei Esse trecho Da história Que eu li para vocês Que diz assim Escuta dona A gente percebe Que no começo Nós temos um tracinho Né? E o que que significa Esse tracinho? Observem aqui Deixa eu voltar Que em todo O nosso texto Né? Todo esse texto Que eu trouxe para vocês Olha só Aqui tem o tracinho Aqui eu tenho Aqui, 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 aqui Na verdade Esse tracinho Nós chamamos de Travessão Para que serve Pronade Já o Travessão? Olhem bem Aqui tem Escuta dona Naquele tempo Ninguém chamava a gente De tia Tia era só Irmã do pai Ou da mãe Aí continua o diálogo O que? Perguntei O que você quer? Eu, dona Me compro um livro Disse Ele baixinha Um meio Comigo Então, gente Olha só Aqui a gente percebe Claramente Que é um diálogo Há um diálogo Entre a leitora Que estava na cifraria E o menino Que foi pedir um livro Então Observe que Todos os momentos Olha só Em que Aquela pessoa Que é o personagem Da história Né? Está falando Ele tem vida Ganhou vida O personagem Não está sendo Colocado no texto Com o autor Contando sobre ele Tá? O próprio personagem Mas está conversando Está dialogando Então Nesse texto O personagem Da história Está conversando Com outro personagem Da história E antes de falar Reparem Que nós temos Esse tracinho Tem o travessão E diz assim Ó Aqui nesse exemplo Nesse parágrafo Por exemplo Diz assim Você não prefere Algum dinheiro? Perguntei Não, dona Disse o garoto Mais animado Olhando-me agora Bem nos olhos Eu queria um livro Me compra um livro Então a gente vê Que nesse diálogo Sempre que um Personagem vai falar Que ele está interagindo Em um texto É colocado Esse tracinho Para dizer justamente Que quem está falando Não é o autor Contando a história É o próprio personagem Que está Falando Então isso é que indica A fala Do Personagem Então Essa é Uma das características De travessão É a característica Marcante Ela traz para o texto Dida ao Personagem É o personagem Que fala Não é o autor Que diz A Anota na livraria Conversou com o menino E falou com ele Para escolher um livro Aí é o autor Dizendo Mas nesse caso Não é É a própria personagem Conversando E sempre Quando tem essa conversa Tem o travessão Então agora a gente Vai ver O uso Do travessão O que ele diz O travessão É um sinal de pontuação Representado por uma barra Na horizontal Cuja finalidade É indicar O discurso direto Ou enfatizar A passagem Do texto Quando é que a gente Usa o travessão Assim como as aspas Pode ser usado Para marcar a fala De personagens Ou a mudança Do interlocutor Por exemplo Eu estou falando E a outra pessoa vai falar Então um Travessão também vai mostrar Um depois do outro Um depois do outro Mostrando que ia estar Tendo aquele diálogo Tá bom? E também nós temos aí Para trabalhar com vocês O sinal de pontuação Que são esses aqui Os dois pontos No interno e embaixo O uso de dois pontos Marca uma sensível Suspensão da voz Numa frase Não concluída Para anunciar A fala de personagens Nas histórias de ficção Bora ver o exemplo aqui Dois pontos Ele serve para quê? Primeiro caso Para anunciar Que alguém vai falar Então aqui nós temos o caso Ouvindo passos No corredor Abaixei a voz Dois pontos Podemos avisar Sua tia não? Então aqui Os dois pontos Ele vem antes Do travessão Para dizer Olha O autor está dizendo Olha Alguém agora vai falar Depois de mim O autor fala E depois coloca Os dois pontos Para dizer que Logo em seguida Alguém vai falar Temos também Para anunciar Uma citação Quando a gente vai falar Fazer referência A algo que já existe Um ditado popular Como é nesse caso Aí tem assim Bem lido o ditado Dois pontos Qual é o ditado? Água mola Para dar uma enumeração Por exemplo Os convidados da festa Que já chegaram São Júlia Renata Paulo e Marcos Está anunciando Que a gente vai ter Uma sequência Depois disso Está bom gente? Então aí Recapitulando tudo Olha só Uso de dois pontos Para introduzir Ficações Que eu falei para vocês Um instante O coronel respondeu logo Quando o coronel respondeu logo Não faço questão de homenagem Dois Para discriminar os componentes De uma ideia global Com a crise Ele perdeu tudo O que é que ele perdeu? Terra Terra Prédios Investimentos Em papéis Ouro Então está anunciando Que vai ter componente Após aquela marcação E três Para esclarecer Uma noção vaga E imprecisa Por exemplo Aqui Novidade A inflação Regrediu nesse mês Depois de novidade Está mostrando Que vai ter algo Então bota os dois pontos Para explicar Aquela palavra inicial Tá bom gente? Eu vou fazer um joguinho Com vocês agora Tá? Para a gente exercitar Um pouquinho A gente exercitar A utilização A gente vai fazer Uma revisão jogando Tá bom? A gente vai revisar Brincando Jogando Vem comigo aqui Vamos ver se vocês conseguem Descobrir Que jogo é esse Qual é a resposta Do jogo Bora lá Vamos lá Né gente? Vejam comigo Me ajudem Aí a responder Tá bom? Aqui eu tenho Uma frase Que diz assim Você aceita Beber Algo? Você aceita Algo para beber? Está fazendo o que Gente? Uma pergunta Não é? Então nesse caso Aqui nós temos Uma pergunta E olha só E olha só Rapidinho Gente Deixa eu voltar Deixa eu voltar No jogo Tá bom? Para reiniciar Aqui Porque eu já estava Começando Do outro Porque eu já tinha Feito Um teste Bora lá Você aceita Algo para beber? Se eu estou fazendo Uma pergunta Eu devo utilizar Que final? Dois pontos As perguntas Exclamação Ponto final Ou A interrogação Quando a gente faz Pergunta A gente viu Na aula passada Que a gente usa Interrogação Muito bem Bora para a próxima Que delícia De macarrão Eu estou mostrando Que aquele macarrão Está muito gostoso Então eu vou usar A exclamação Tá bom? A menina arrumou Sua cama Para dormir Eu fiz Uma afirmativa Que encerrou Então eu uso O ponto final Você pode me dar Uma informação Por favor Estou fazendo Uma pergunta Gente Então eu devo usar O que? A interrogação Próximo Uma bola azul Amarela E vermelha Olha a sequência Uma bola azul Amarela E vermelha Estou precisando Colocar uma vírgula Para separar O azul De amarelo Correto? Só mais uma Para a gente Fechar esse assunto Tá bom? Mas vocês Por favor Continuem Esse jogo em casa Que susto Quando a gente marca Uma expressão Um sentimento A gente vai usar A exclamação Vocês estão acertando Gente? Estão conseguindo? Papai? Podemos ir à torbeteria? Estou fazendo uma pergunta Então ó É uma interrogação Então gente A interrogação Ela tem Essa função De fazer pergunta A exclamação De mostrar Aquele sentimento Tá? Então Esse joguinho Vocês não estão Podem estar fazendo Depois Com a ajuda De outras pessoas Ou mesmo na aula Pega o professor Para estar colocando Esse joguinho Para vocês Porque eles são Muito interessantes E ajudam muito Tá bom? Então vamos ver Mais um aqui Vou fechar aqui E dez Tá bom? A gente finaliza Ajuda minha família Regando as plantas Fiz uma afirmativa E não teve no final O que? O ponto Para terminar Sempre que a gente Constrói uma frase A gente bota o ponto Final depois E última Que bom ver você Olha Estou expressando Toda a minha alegria Que bom ter você O que é que eu vou usar? A exclamação Então é isso gente Se vocês quiserem jogar mais Brincar mais Aprender mais Continue Que esse joguinho Está muito interessante E vamos lá Deixa eu compartilhar Aqui com vocês Para a gente Ir finalizando Nossa aula Eu quero também Mostrar Só para a gente Fazer um apanhado Uma revisão geral Eu vou Compartilhar esse vídeo Aqui com vocês Tá? Para a gente Revisar o que a gente Viu hoje Vamos lá Observem atentamente Para a gente realmente Fechar o nosso assunto Entra a versão Vamos selecionar Com o sinal de pontuação Dois pontos Que é usado geralmente Para introduzir Explicação A fala dos personagens Uma licitação Ou ainda Para introduzir Uma enumeração Veja os exemplos Exemplos Um número para feijos E resumente Sim A feijos A falar com você Exemplos Desde colocar Feijão Arroz E macarrão Exemplos Como o início De morais Sobre o amor Que seja imortal Posto que chama Mas que seja infinito Enquanto dure Então como você percebe No exemplo O sinal de pontuação Dois pontos Foi usado Antes de um discurso Direto Para introduzir A fala de ano Já no exemplo Dois Dois pontos Foi usado Antes de uma Enumeração Em uma lista De compras E no exemplo Três Foi usado Antes de uma Citação Direta Ok Já o travessão É um sinal De pontuação Muito usado No início Da fala Dos personagens No discurso Direto Veja O aluno Perguntou ao professor Professor Qual minha nota Eu fiquei de recuperação Você tirou Dez Parabéns O travessão É usado também Para marcar A mudança De interlocutor Em diálogos Veja no exemplo Pai Posso sair Com meus colegas Não Você está De castigo Ok Então Vou para meu quarto Então aqui Temos um diálogo Entre pai E filho E a mudança Nas falas É marcada Pelo travessão O travessão Ainda pode ser usado Para substituir A vírgula Em frases Explicativas Ou em expressões Veja Pelé O rei do futebol É de Minas Gerais A expressão O rei do futebol Está entre travessão Então o travessão Foi usado Aqui no lugar Da vírgula Beleza? Bem fácil Né? Então por hoje É isso Espero muito Ter ajudado você A compreender melhor Os sinais de pontuação Dois pontos E travessão A utilização Dos sinais De pontuação Então ficou claro agora Com esse vídeo Como empregar Os sinais de pontuação Dois pontos E travessão Gente Foi muito bom Muito bom mesmo Estar com vocês Foi muito bom Compartilhar Esse assunto Com vocês A gente vai Se despedindo Por hoje Espero que vocês Tenham compreendido E aprendido Esses dois Sinais de pontuação Cuide-se Cuide do próximo Que a gente se vê Na próxima aula Um grande abraço Gente